Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo em oficial e eu fui! Olá, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon e quero lançar um desafio. Quais os signos combinam com você no amor? Veja quais os signos que mais combinam no amor pra você. Das poucas coisas que temos certeza, uma delas é que cada pessoa é de um jeito diferente quando o assunto é relacionamento. Porém também não dá pra negar que os signos interferem bastante na forma que lidamos com o amor. Esse é o nosso teste de hoje. Descubra o signo que mais combina com o seu pra namorar, paquerar e dar muito beijo na boca. Funciona assim, eu vou dar pra você 4 dicas para você tentar acertar. E mais um pequeno tempo pra você pensar. Pegue um papel e caneta e vá anotando. Cada acerto vale 1 ponto. Depois escreve nos comentários quantos pontos você fez e qual é o seu signo. Ah, vamos ver qual é o signo sabe mais. O signo mais comentado ganha apostagem especial. Não esquece, deixa o like no vídeo e se não é inscrito, se inscreve no canal. Se esse desafio bater 500 likes, vamos fazer o desafio 2. Com as principais características de cada signo na hora da conquista. E aí, já deixou o seu joinha? Ajuda muito na divulgação e leva só um segundo. Então, bora lá fazer o teste. Signos compatíveis no amor. Aries 21 do 3 a 20 do 4. Entregue-se de corpo e alma, amando de forma intensa, desenfreada e sem limites. Não gosta de conquistas demoradas. É fiel, dedicado com tudo para o ariano. É essencial manter a paixão sempre acesa. Sabendo disso, qual das 4 opções acima é a verdadeira? Touro 21 do 4 a 20 do 5. Cauteloso, o taurino sempre demora um pouco para assumir o que sente. Mas quando faz, entrega-se de forma absoluta e apaixonada. São sensuais e românticos, porém, também muito caseiros. Ou seja, pode separar o vinho, os filmes, para maratonar. Sabendo disso, quais das opções no vídeo é a correta? Gêmeos 21 do 5 a 20 do 6. Sorridentes e charmosos, os geminianos conquistam qualquer um facilmente. Para conquistá-lo, é preciso saber conversar bem e ser uma pessoa que fala sobre tudo. Alimentando sempre a sua imaginação e curiosidade. Pois isso manterá o interessado na sua companhia. Qual opção correta para gêmeos? Câncer de 21 do 6 a 22 do 7. Os cancerianos são charmosos, encantadores. São do tipo de pessoa que faz surpresas românticas e ainda escreve cartas de amor. Mas não se deixa iludir, pois é esse jeitinho de ser. Porque eles são propensos à infidelidade. Já que gostam de viver essas conquistas românticas constantemente. Sabendo disso, quais as opções exatas para câncer? Leão 23 do 7 a 22 do 8. Os leoninos amam de forma exuberante e ardente. Além de não disfarçar o que sente. Sabem bem que quando estão apaixonados, estão apaixonados de verdade. Esse signador adora surpreender com gestos grandiosos e vive suas paixões com toda a entrega que pode. Além de tudo, são muito sensuais. Mas ao mesmo tempo exigem que a pessoa amada dê tudo de si. Sabendo disso, qual é a opção correta? Virgem 23 do 8 a 22 do 9. Um pouco fechados no começo. Os nativos de virgem usam isso como proteção. Já que quando se apaixonam em trecos e completamente se dedicam de maneira extrema a pessoa amada. São muito exigentes, mas também se esforçam muito para serem perfeitos em todos os sentidos na vida. E quem ama sabe disso. Quando estão em bom estado de espírito, os virginianos se transformam em verdadeiros amantes inesquecíveis. Sabendo disso, qual é a opção correta para a virgem? Libra 23 do 9 a 22 do 10. Libriano é puro romance. Eles são sensíveis, harmônicos e adoram ter uma vida romântica. Porém, adoram o jogo da sedução. E por isso, tem dificuldade em atirar-se de cabeça. São namoradeiros, adoram pessoas de personalidade ousada e que desafiam sempre eles. Além disso, os librianos são ótimos amantes. São pessoas da moda antiga e também muito moderninho. Igual no começo do namoro. Mesmo depois de 20 anos de casado, eles vão ser o mesmo. Sabendo disso, qual a opção correta? Escorpião, eles são inteiramente dedicados às emoções, mesmas à sedução e se entregam totalmente à arte da conquista. Porém, raramente, os escorpianos demonstram o que sentem. Porque precisam sentir que estão no comando da situação. Experto em sensualidade, escorpianos têm uma vida sexual intensa. Além de tudo, são leais e completamente dedicados a quem conquista seus corações. Sabendo disso, qual a opção correta para escorpião? Sagittário, 22 do 11 a 21 do 12. Sagittarianos são alegres e descontraídos, o que transformam em intensos sedutores. Mas, apesar do seu jeito brincalhão, a pessoa desse signo leva o afeto muito a sério. Entregando-se de coração e alma para quem conquistá-lo. Cúmplices e companheiros fazem da paixão do romance algo descontraído, já que não gostam de dramas emocionais. Sabendo disso, qual a opção correta para Sagittário? Capricórnio, 22 do 12 a 20 do 1. O capricoriano é o signo mais racional do zodíaco. O que faz com que ele tenha a certeza da dificuldade em entregar seu coração. Se não sentir segurança, o capricorniano simplesmente não se deixa apaixonar. Mas, mesmo com todas as suas dificuldades em revelar seu lado amoroso, quando se apaixona de verdade, a sua armadura cai e a pessoa se transforma no verdadeiro furacão de sensualidade e amor. Qual a opção correta para Capricórnio? Aquário adora uma paixão diferentona, o que faz com que ele sempre se apaixone por pessoas que fogem do normal. Embora sejam um pouco difíceis de compreender, um tanto quanto confusos são pessoas capazes de gestos românticos inesperados. Mas, cuidado, eles podem desaparecer logo em seguida da declaração de amor. A pessoa desse signo é um pouco difícil de lidar e compreender. Porém, vai que você acha o jeitinho, Sérgio, de conquistá-lo. Não é verdade? Esse é Aquário. Qual a opção correta? Peixes, 20 do 2 a 20 do 3. Peixes é um signo sensível romântico que faz com que ele viva com a ambição de querer unir a sua alma com a da pessoa amada. Encanta-se facilmente, é poético, entregue-se de forma mais pura aos seus relacionamentos. Para um pisciniano é essencial sentir-se protegido. Como se a pessoa amada fosse um porto seguro, embora seja romântico, não gosta de perceber preso e nem obrigado a assumir responsabilidade. Ou seja, para conquistá-lo você deve deixar que as coisas aconteçam tudo no seu tempo. Sabendo disso, qual a opção correta para peixes? E aí, gostou do teste? Fez quantos pontos? Deixe nos comentários a sua pontuação e o seu signo. O signo mais comentado vai ganhar a postagem especial. Não perca os nossos testes. Temos vários testes sobre signo. Primeiro comentário desse vídeo tem o nosso link para o grupo no WhatsApp. Gratidão por ter ficado conosco. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Eu sou o astrólogo Michael. Vou ficando por aqui. Aquele beijo. E eu fui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho